Quero falar de um assunto que você já deve ter pensado e já deve ter passado pela sua cabeça, que é a procrastinação. É algo que acontece diariamente no seu dia a dia, caso contrário, você teria o resultado que você deseja. Imagina que a procrastinação é igual um cartão de crédito. Você gasta, 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 mas o problema é quando chega a fatura. Então, tudo aquilo que você deixa para depois vai chegar o momento que você vai ter que encarar a realidade. Eu estou gravando esse vídeo exatamente no inverno, mas quando eu tirar a roupa, se eu não cuidar de mim hoje, eu vou ver o resultado. Então, a gente não pode deixar para amanhã. Eu sei que a gente fica protelando e deixando as coisas importantes, mas lembra, para você ter resultado, você tem que criar virtudes. O legal quando a gente não procrastina é que a gente sente um senso de realização muito grande. E é isso que você tem que ancorar, lembrar aqueles momentos que você executou algo que você não queria, mas quando você fez, você teve aquela sensação de alívio. Porque a procrastinação, ela fica no seu espaço mental. Você não consegue desligar a sua mente e simplesmente não pensar naquilo. Você fica lembrando o tempo todo. E isso causa um desgaste emocional muito grande. Você se sente exausta e você sente que realmente não é legal. Então, o que você tem que fazer? Lembra daqueles momentos que você tinha que arrumar uma gaveta e você não queria, mas a hora que você fez e você olhou o resultado do seu trabalho, nossa, que felicidade. Sabe aquelas coisas todas que você adiou, 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 mas quando você fez, foi a melhor coisa que aconteceu. É isso que vai acontecer quando você assumiu um compromisso com você, de jamais adiar aquilo que é importante. Porque muita gente tá deixando a vida passar, tá querendo resultados, mas tá só lá reclamando, sentada no sofá, esperando que aconteça um milagre. Não vai acontecer. O seu resultado vai ser de acordo com a sua dedicação, com a sua entrega. Então, pare de procrastinar. É a sua vida que você tá procrastinando. É o seu corpo que você tá deixando de lado. É só os seus objetivos, são os seus sonhos. Você tem que ter uma agenda onde você vai colocar todos os seus compromissos. E se algum motivo você não conseguiu realizar hoje, não foi porque você procrastinou, mas simplesmente porque você fez mais do que você imaginou. Imagina chegar nesse ponto aonde você se compromete a fazer e você faz além. E eu tenho certeza que isso vai te empoderar.